Não deixe para depois Aproveite o momento A vida é uma só Mude o teu pensamento Abre teus braços pra vida E deixa Deus te abraçar E quando isto acontecer Tua vida irá mudar Tudo vai mudar Você vai perceber E quando Deus te abraçar Tudo que você quer Pode ter sem demora Tua família, teu lar Por quem você tanto chora Tudo vai se transformar Quando o milagre se der E o milagre vai ocorrer Mediante a tua fé Tudo vai mudar Você vai perceber E quando Deus te abraçar Bem forte A morte vai morrer A morte vai morrer Tudo vai mudar Quando você voltar O pai te espera O pai te espera E abre os braços Pra receber você Pra receber você Pra receber você Pra receber você Amém